Menino, o que vocês tem a dizer aí do música da dengue? Aí a turma fazendo café. É a barragem, pessoal. Barragem de Santo Antônio. Galera fazendo café ali. Serra Branca tá ali. Aqui é o pátio de aguarde, né? Na entrada da portaria. Aqui é o pátio de aguardar aí, pessoal. Ali é o café. Só esse cano, hein, pessoal? O sol tá nascendo ali. E nós estamos por aqui aguardando aí. Aguardando a descarga. Os crachás estão tudo certinho aí. Obrigado aí. Aí, ó, um abraço aí, pessoal. O cachorrinho tá aí pegando a rebarba aí, né? Então tá chique aí, né? É Santo Antônio, pessoal. Barragem de Santo Antônio. Está aqui na portaria pra gente entrar aí. Ele tem 400 vídeos no YouTube. Pelas estradas da vida aí, ó. Dia a dia aí, a vida de um cabelo.